A manifestação teve início depois que seis artesãos tiveram os materiais retirados por fiscais da Semadur e guardas municipais. Revoltados reclamam da forma com que foram abordados. Chegaram com truculência, metendo porrada e rasgando tudo e levaram nosso trabalho embora. Fizeram todo esse caos e saíram embora rindo, querendo dar voz de prisão ainda, se nós ficássemos numa resistência ainda, vendo eles quebrando todas as nossas coisas. Eles ainda se defendem, só realizariam trabalhos manuais. Vê se tem algum trabalho ali feito, comprado. É tudo feito à mão, é artesanato, a gente deve vir para trabalhar em qualquer lugar do país, tá ligado? Depois da ação, a polícia militar foi acionada para intervir e controlar os ânimos. O que nós vamos tentar é mediar a situação para que todo mundo, ninguém saia perdendo isso aí. Nem a população que tenta transitar por Campo Grande, nem a prefeitura que está trabalhando, fiscalizando, muito menos os artesãos que estão fazendo o trabalho deles. Com a confusão, o trânsito foi paralisado aqui na Afonso Pena e também na 14 de julho, provocando um grande congestionamento. Minutos após fecharem as ruas, os artesãos encontraram outra forma de se manifestar, com arte. Eles retornaram à calçada e com pinturas, ou mesmo fazendo uma flor, fizeram a reivindicação. Que o mundo um dia possa ser diferente, que nós sejamos valorizados como uma cultura do Brasil, né cara? Que arte é cultura.